Bom dia, somos o Valor Alucino Verde. Assim como os argonautas lutaram pelo seu direito, estamos lutando pela preservação da natureza. Nos ajude. Nós podemos ajudar a natureza de vários jeitos. Veja a seguir. Devemos acabar com as queimadas. Nossa! Devemos parar com a polícia ou não riu. E aí, cara? Vamos no médico. Desculpa, estou com tudo da forma. Vamos lá de carro. O que é de carro que é, velho? Aqui pertinho. Vamos lá, valeu. Se você quiser desistir no banho, muitos de águas queimam com nós antes. E aí, cara? Aqui é o museu. Olha aí. Desculpa. Pim. O lugar de lixo não é no chão. Não! Não faça isso. Ele também é um ser vivo. O lugar de lixo não é no chão. O lugar de lixo não é no chão. Não faça isso.